Ontem eu fui um bote expiatório do PS, porque basicamente, depois da demissão do Galamba, tema esse que tinha que ser falado em todo lado, e não foi porque falaram do Tiago Paiva. Tiago Paiva nas tendências, em todo lado. E portanto, eu fui um bote expiatório do PS. E agora, eles é que vão ser um bote expiatório meu. Porquê? Porque eu vou lançar esta merch que está à venda exatamente agora. Link na descrição, podem comprar, stock limitado. Pá, aconselho-vos a ir rápido, porque esta merda vai ajudar, tipo, rápido pra caralho. E se vocês querem muita t-shirt ao UDI, aconselho-vos a comprar o mais rápido possível. Deixem-me só salientar que uma porcentagem deste dinheiro vai ser utilizada na minha nova rúbrica, que ainda não tem um nome, mas vai ser basicamente a Realizações, que eu já estou a preparar isto há mais de um mês. Pá, esta merda caiu que nem uma luva para me ajudar aqui a produzir isto, e para mostrar ao Governo que há muita gente a passar dificuldades. Portanto, tu aí em casa, se tens um sonho que queres realizar, ou de algum amigo e familiar, envias um e-mail para sonhos.tiagopaiva.com e vamos fazer isto acontecer. Dia de ontem, pá, acordei, tudo tranquilo, fiz a minha vida normal, entretanto, ligou-me o deputado, o Bernardo Blanco, a dizer, pá, olha, Tiago, pá, está aqui a imprensa toda a querer falar, nós vamos ter que fazer um comunicado, etc., pá. Vocês já me conhecem, eu mando toda a gente para o caralho no final dos vídeos, não é com tom prejurativo, não é com tom de insulto, é uma brincadeira. E fiz o mesmo com o Costa, não é? Agora, claro que a imprensa, hoje em dia, vocês sabem como é que funciona. É cortes, o que é que saiu na imprensa? O corte, eu digo, o alojamento local deu muito a Portugal. Oh, Costa, vai para o caralho, não puseram o texto todo antes, não puseram a meia hora antes, puseram este bocadinho. Mas eu não me importo, não é? Eu não me importo, porque, na verdade, aquilo que eu disse, que foi Costa vai para o caralho, é aquilo que todos os portugueses pensam. A diferença é que eu fui lá e disse, e o resto as pessoas não o dizem, porque se tivessem a oportunidade de ir lá, também o fariam. De repente, à hora de almoço, tem essa chamada do Bernardo, do nada, começam-me a mandar boi amigos, tipo, links de notícias. Se vocês forem ao Google a escrever em Tiago Paiva, vocês vão ver, tipo, notícias, houve, são, tipo, não sei quantas páginas seguidas, acho que foi o nome mais procurado no Google, em Portugal, acho que foi tendência número no Twitter, tipo, estou-me a sentir um Ronaldo da Uiche. Tem muita piada abrirem a Assembleia da República a falar de um youtuber. O youtuber, convidado pela iniciativa liberal para visitar o Parlamento, simulou um discurso onde terminou a insultar o primeiro-ministro. O partido anfitrião já lamentou o episódio. O vídeo, que se tornou um dos assuntos do dia, tem quase 30 minutos, mas são estes 5 segundos que o tornam polémico. Não gosto. Não gosto. Não gosto. O youtuber Tiago Paiva, um dos mais conhecidos do país, esteve no Parlamento a 26 de abril, a convite da iniciativa liberal para mostrar o dia-a-dia de um deputado. Mas o discurso, feito para um hemiciclo vazio e para o YouTube, não caiu bem no Parlamento. Começaram a falar de mim, o deputado do PS disse que era muito grave, e não sei o que mais. Um insulto expresso e grave ao senhor primeiro-ministro. Não se trata de uma questão de sumenos. Se que nenhuma força política pode aceitar, é que esta Câmara e aquela tribuna sejam usadas para insulto pessoal. Nós não temos problemas nenhums em rapidamente lamentar e pedir desculpas por aquele momento que aconteceu no vídeo do YouTube. Não temos qualquer problema em fazê-lo. O hemiciclo aplaudiu o repúdio da iniciativa liberal e a polémica parecia ter terminado, até André Ventura pedir a palavra. E logo de seguida o André Ventura responde, e bem, e também teve muita piada. Uma série de pessoas do PS e da JTS sentadas aqui nesta cadeira, onde estava eu como deputado único, e agora nesta legislatura a fazerem atos obscenos para a nossa cadeira, a chamarem nomes ao Chega, a colocarem fascista e racista e outros nomes. Pô, é só quando não gosta é que não vos dá jeito. Foi muito bem dito, nós faríamos a mesma coisa. A calimerização é um talento que desenvolve na mesma intervenção em que acaba de dizer que subscreveria o insulto que foi porferido daquela Câmara, depois vem-se sentar muito ofendido. Ah, e também desfizeram mesmo. No dia a seguir à noite, em que ouvimos o seu Primeiro-Ministro fazer o maior exercício de vitimização da história, se há calimeros aqui, são a maioria absoluta dos deputados do PS. E para que não restem dúvidas, André Ventura esclarece o alinhamento com o youtuber. E é uma questão minha que eu tenho que lidar com o Altíssimo e apenas com ele. Penso mesmo, acho que António Costa já chega e acho que já chegou ao seu fim. O Bate Boca atrasou o arranque do debate, a pedido da iniciativa liberal sobre o setor empresarial do Estado, os liberais queixaram-se da má gestão do governo. Depois de Portugal estar na situação que está, desvierem as atenções dessa forma, falava no youtuber. Opa, mas pronto, eu aproveitei-me da situação e bem, como faço sempre. Portanto, se me quiseram usar como bode expiatório, agora sou eu que os uso a eles. E depois, mais à frente, veio o carequita do Bloco de Esquerda a chamar-me racista, porque eu disse que ela era gaga. Pronto. E veio-me chamar racista. Vou deixar aqui também o excerto. Mas já agora, Srs. Deputados, eu gostava de saber, até a julgar pela grande produção youtubística da iniciativa liberal, se só pedem desculpa por aquilo que se passou a colar naquela tribuna, ou se também pedem desculpa pelo que se passou nos passos perdidos. Ou se a iniciativa liberal, do Salão Nobre, ou se a iniciativa liberal que condenava o racismo e até o colonialismo, agora se revê nas palavras do Sr. Deputado Bernardo Blanco, que, acompanhado pelo youtuber, fazia achincalhar uma ex-deputada desta Assembleia da República em função das pinturas do Salão Nobre. É que essa informação é relevante, porque a iniciativa liberal é dizer às segundas, quartas e sextas nós não temos nada a ver com o Chega, mas basta vir um youtuber racista para aqui. E, afinal, já tem alguma coisa a ver com o Chega nesta matéria. Srs. Deputados, em que é que ficamos? Agora eu pergunto. Chamar uma pessoa de gaga é ser racista? É que eu não consigo perceber, juro-vos. Esse careca queria atenção, porque ele está lá no Parlamento, é deputado, mas ninguém sabe quem ele é. Queria atenção e acabou por tê-la e vai tê-la, porque a verdade é que eu peguei no excerto do que ele disse na Assembleia e meti no meu Instagram, pá, e está a ser rasgado de todo lado e com razão. Aliás, o que é muito grave é alguém chamar racista a outra pessoa, ainda por cima em plena Assembleia da República. Isso é que é grave, isso é que é grave. não é eu dizer que aquela pessoa é gaga. Mas pronto, o Bloco de Esquerda já sabemos que mais e menos dia vai pro caralho, vai deixar de existir. É lógico, não estão lá a fazer nada, são uma vergonha, são o clube dos tachos, são esquerdalhas que nos envergonham, na verdade, com ideias de merda, com ideias que não lembra o Zé da Esquina e por isso tem a sua piada. Entretanto, nessas notícias todas que saíram, que vocês vão ver do observador, CNN, etc., eu fui lá, pedi desculpa e fiz um comentário tipo, nessas notícias todas nos Instagram, a dizer, peço desculpa, devia ter mandado todos para o caralho e não só o Costa, o Governo, vão para o caralho, que também teve a sua piada. Entretanto, as cenas amenizaram, quer dizer, não amenizaram, por acaso não amenizaram, fez sempre notícias a sair em todo lado, os jornalistas a ligar cada vez mais e entretanto, estou eu descansado até que me ligam, mano, 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 Tiago, estás no Jornal de Notícias, estás na SIC, no Jornal Nacional, Tiago, estás no Jornal da RTP, hoje posso-vos dizer que ainda nem sequer fui ao Telemóvel, tenho que ir para o Porto ainda, mas estou aqui com muitas mensagens por ler, esta merda está carregada, é verdade, entretanto, oh mano, ganhei 30 mil seguidores desde ontem. Obrigado por estarem desse lado e vão para o caralho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma